Vanda e Visão, somos um lindo casal. Essa é a nossa casa agora. Temos que nos encaixar. Ah, isso vai ser hilário! De onde vocês dois vieram? Há quanto tempo estão casados? E por que vocês não têm filhos ainda? A nossa história... O que minha esposa quer dizer é que viemos... Vieram de onde? Se casaram quando? Droga, por quê? Ai, Arthur, para! Para, para, para! Isso está acontecendo. Eu estou morta? Não. Por que você acharia isso? Por que você está? Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.